O garotão, eu já falo sozinho aqui. O senhorita ali que tá caminhando perdido ali, ó. É, você que tá de camisa menina. Não, mas tô brincando, tá? Já revamaram, parece que já ligaram com a polícia. Eu e a mulher falou a um apete de rapaz. Tô reclamando porque tá cheio de menor, não é mesmo? Pode dar a merda, Crença. Não, não é porra! Não, não é porra! Não tem que entender, não é porra, não é porra! Não tem que entender, não é porra, não é porra! O que é que eu te achar? Você é que mundo, caralho! Eu vou! Eu vou! A que é o fim do mundo, caralho! Vai te achar, você! Que é que, agora, a vontade! Eu vou, eu vou, eu vou... eu vou, você! Eu vou, eu vou, eu vou! Eu vou, eu vou, eu vou! Eu vou, eu vou, eu vou... Eu vou, eu vou, você! Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou...